Então, você que me fez a pergunta se dá para fazer o sabão com duas barras, nós já vimos aqui que a esse aqui não deu, mas eu já fiz um outro em 2017 que deu certo, tá? Só que nós fizemos com o glicerinado e o de coco, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir para cá, tá? A gente vai dar uma cortadinha aqui, tomar cuidado para não arranhar, vamos cortar, vamos fazer tudinho direitinho para transformar ele em pasta. Viu, gente? Não ficou molhado por baixo, ó. Aqui, aparentemente, ele está tudo bom, ó. Cortei ele, está maravilhoso. Aí, agora a gente vai virar aqui, ó, uma bomba. Ah, André, mas você mesmo disse que você tirou antes da hora. Gente, a gente já conhece até o sabão quando ele não vai dar certo. Não adianta ficar enrolando com salsicha, a gente já sabe, olha aqui, ó. Ele ficou duro por cima, mole por baixo. Aqui, agora o que você vai fazer, Andréia? Agora eu vou levar ao fogo, vou mexer, vou acrescentar mais uma colherzinha de bicarbonato, que eu coloquei somente duas, pode colocar de duas a três, e vou colocar os potinhos. Se eu quiser, posso colocar mais água e transformar ele em detergente. Mas eu não quero detergente, eu estou sem pasta. Então, vamos transformar ele em pasta, tá bom? Até lá. Gente, olha como é que a gente leva ele ao fogo, ele vai ficando assim, ó, líquido, tá? Rapidinho. Ó, só esquentando aqui, rapidinho. Não precisa nem ter muito trabalho, não vai ser mais do que, não vai chegar nem dez minutos aqui, tá? Bom, gente, como eu falei pra vocês, ele dissolve rapidamente. Tirei daqui, botei no fogo, não levou nem cinco minutinhos, tá? Aí aqui, eu já até peguei os potinhos pra gente transformar ele, né? Transformá-lo em pasta. Mas aí, assim, sabe? Eu vou gravando os meus vídeos com as minhas amigas me dando toque aqui. Ah, não, Andréia, faz assim. Não, Andréia, faz assado. Então, ele falou assim, é melhor você consertar, colocar ele de novo no vasilhame e consertar. Se você fosse fazer, como você faria? Gente, eu colocaria ele aqui, Andréia, tá? Ó, aqui. Pra gente não estragar a panela. No meu caso, a minha panela não estraga, mas você pode fazer assim, tá? Ó, tá tudo do mesmo jeitinho. Eu não gosto que fique esse barulhinho aqui vocês ouvindo. Deixa eu raspar aqui que eu já tô voltando. Bom, gente, como é que você pode fazer? Aqui, você coloca na minha, tá? Como eu faço, tá? Como as minhas coleguinhas me pediram. Aqui, eu coloco mais bicarbonato. Eu, Andréia. Ou duas colheres de soda. Andréia, você colocou direto. É, eu não vou acrescentar mais água aqui, entendeu? Eu coloco duas colheres de sopa de soda. E vou dissolver tudo aqui. E deixo pra ele poder ficar duro. Mas aí, deixou de ser um sabão sem soda. É, deixou de ser um sabão, mas eu não vou perder o material. Não vou perder nada. Eu uso em casa. A soda aqui se dissolve logo, ó. Já tá dissolvida. A gente já não sente mais nada. Vocês estão vendo o líquido lá. E aí, se você quiser borrifar, tá? Pega o seu borrifadorzinho. Eu tenho o meu aqui, que eu já falei. Gente, aqui é o meu conserto. Tá? Então, aí você faz o que você achar melhor. Eu borrifo por causa de vocês, que sabem que eu aproveito. Então, aqui, assim, ó. Eu vi que o sabão ficou... Não ficou bom? Eu faço essa mistura. Não ficou bom? Eu tento outra coisa. Não ficou bom? Eu viro o líquido. Mas dificilmente eu jogo fora. Dificilmente eu jogo fora. Ficou molenga? Eu amasso, faço pasta. Tá? Então, vamos lá. Vamos aguardar. Que a gente já tá até se repetindo, né? Ó. Vamos ver o que vai dar isso aí. Tá bom, gente? Fizemos da mesma forma. Não coloquei a soda dentro da panela, tá? Já explicando a você, porque de repente você pode não ter uma panela esmaltada. A minha não é legítima, entendeu? Não é legítima. Então, ela não ia ficar muito boa. Por isso que eu botei a soda aqui, ó. Não tem mais nada. Não estou sentindo mais nada aqui. Mas se você preferir, você pode pegar um pouquinho desse líquido aqui. Colocar no vasilhame plástico. Porque tá todo líquido mesmo, né? Fazer a mistura e devolver aqui ao vasilhame ao qual você colocou sabão. Tá? Agora vamos aguardar o resultado. Se daí não der certo, gente, nada está perdido. Como eu disse a vocês, nada está perdido. Tá? Esse mais um conserto que eu costumo fazer. Olá, gente. Estou vindo aqui com o resultado do nosso conserto. Ah, André, você está lançando muito conserto, né, gente? Porque eu fiquei muito tempo parada e minhas coisas ficaram aí, entendeu? Ressecaram dentro da forma. Esse aqui já até... Olha como é que ele ficou. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Por quê? Da primeira vez que nós tentamos, né? Eu tirei antes da hora. E ele não tinha ficado muito bom. Não sei se essa forma aqui que prende por baixo... Ah, sim. Mas o que aconteceu aqui, Andréia? Era isso que eu queria poder estar falando para vocês. Dissolvam a soda. Tirem um pouquinho do líquido e dissolvam a soda. Não deixem como eu deixei. Para não ficar com essas marquinhas aqui. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Vamos partir. Então resolveu, Andréia? Sim. Nós conseguimos aproveitar o nosso sabão. Você já vai poder doar, você já vai poder vender, se você quiser. Aqui, talvez eu não tenha feito de uma forma... Como é que eu posso dizer? Uma forma bonitinha. Muito sabão, né? Parado. Muita forminha utilizada aí. Deixa quieto. Aí você pode botar em uma forminha melhor. Até em forma mesmo. Opa! Isso. Para não estragar. Mamãe não quer estragar vocês, não. Eu gostei dessa barrinha aqui. Eu não sei vocês. Sou muito detalhista, gente. Olha aqui, ó. Vamos bater? Gosto de bater. Aí aqui, Andréia, ficou. É dessa... Eu chamo rebarba, gente. Eu não sei o nome correto, mas vou procurar saber. Me pediram até para fazer um detergente. Dessa parte aqui. E é o que eu vou fazer. Vou guardar. Tô guardando, tá? Você que me pediu, vou dar o seu nomezinho o dia que eu fizer. E aqui, nós conseguimos consertar o sabão em barra. Espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? Deixem o meu like. Façam o comentário de vocês, tá? E não esqueçam que o nosso Deus... Olha só! O nosso Deus é muito fiel. Gente, eu tô tão feliz. Sabe por quê? Eu hoje pela manhã, eu conversei com uma senhora. Ela deixou ontem na inscrição. Eu deixei meu telefone e ela ligou pra mim. O nome dela, se eu não estiver equivocada, tá, gente? E Maíra, ela mora no Pará. Ela me convidou pra ir pra casa dela, gente. E eu vou. Dona Maíra, me aguarde, tá? Eu tô até empiada que ela falou que tem muito a sair lá. Então, gente... Deus é fiel. Deus nunca desiste de você, tá bom? Força, coragem. Seja o que for, o Senhor vai dar a solução. Ele vai resolver. Ele tá de mãos estendidas pra você, pra mim, pra todos nós, tá bom? Beijos da ideia. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti